Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Elias Santos, canal Força Natural, vamos mais um react no dia de hoje A gente gosta também de mostrar pra vocês os canais que a gente acompanha Aqui na plataforma do Youtube E a gente mostra um react aqui, fazendo algumas pontuações Do assunto ocorrido naqueles canais que a gente acompanha E um dos canais que eu acompanho todos os dias quando tem vídeo Dia sim, outro não, geralmente É as aventuras de Guto, que é um brasileiro que está viajando pelo mundo E nesse momento ele está passando os conteúdos lá de São Tomé e Príncipe Que é uma ilha lá na região da África E ele está lá, curtindo muito lá essa viagem E nesse meio, nesse meio dessa viagem Guto acabou conhecendo um senhor chamado Seu Nino Em uma praia deserta lá de São Tomé E ele ficou assim, sabe, impactado, martelando na cabeça Diz ele que ficou por vários dias martelando a história do Seu Nino na cabeça E eu vou contar daqui a pouquinho essa história Eu só queria convidar você para continuar com a gente aqui Sempre quando a gente colocar um react de manhã À tarde tem vídeo normal da plataforma A gente passeando pelas ruas e avenidas da cidade, tá certo? Então fica tranquilo que o canal vai continuar do mesmo jeito Aqui é uma forma da gente interagir com vocês E fazer uma coisa que a gente gosta também Que são os react, tá certo? Que são acompanhar canais e trazer para vocês aqui Indicar canais também E fazer sucesso aqui na plataforma Tá certo? Então eu vou trazer agora Duas situações, né? Queria pedir para você já deixar o like aí no nosso vídeo Já deixar o comentário Se você está acompanhando também essas aventuras do Guto E também se você não está acompanhando Diga para mim se você vai lá no canal dele Vai acompanhar agora E quando for para lá Diga, vim através do canal Força Natural Para que a gente também, né? Tenha essa conexão lá com o nosso aventureiro Guto Tá certo? Então já se inscreve no nosso canal Já deixa aquele like E já deixa também aquele comentário Que é super importante Pessoal Duas situações me chamou a atenção Nesse último conteúdo do Guto Também tinha chamado a atenção O conteúdo que ele comeu morcego Mas a gente não vai fazer A nossa resenha hoje Relacionada aos morcegos Mas vamos fazer duas situações Que eu achei extremamente importante A gente fazer Trazer esse debate aqui Que foi o Guto ter lembrado do seu Nino Um senhor que tem uma fratura na perna Aberta Um ferimento E que está sofrendo muito Não está conseguindo dormir à noite Como o próprio Guto disse Que quebrou um dedo E passou vários dias Sem conseguir dormir Porque fica Dando aquelas dores Onde está fraturado Imagina o seu Nino Com a perna fraturada Quebrada Com a fratura aberta E mesmo assim Ele não para de trabalhar Continua fazendo as coisas Que ele consegue fazer Lá no dia a dia Então isso me chamou Muita atenção E eu também queria trazer A outra situação É a entrega da bicicleta A UELSO Que é o YouTube De lá De São Tomé e Príncipe Então são essas duas situações Que a gente vai trazer aqui Para a gente abrir esse debate Aqui junto com vocês Eu queria que vocês me ajudassem Deixando aí seus comentários Tá certo? Então vamos Primeiro Ver o que aconteceu No encontro Do seu Nino com o Guto Que saiba onde ele mora Ele mora nesses morros Aqui na montanha Então a gente vai procurar Vamos lá Olha essa samambaia A vida dessa samambaia Gente Olha a praia aqui Vocês lembram Quando eu vim Quem não assistiu esse vídeo ainda Vale a pena voltar aí pessoal Vocês estão vendo que o Guto Ele é um cara Que ele curte tudo Né? Todos os detalhes Da viagem Do local onde ele passa Ele curte tudo Você vê que ele passou ali Viu uns pés de samambaia Né? E ele já ficou apaixonado Pelos pés de samambaia E ele expõe Né? O sentimento dele Para as pessoas verem Junto com ele Eu viajei todo o sul Né? De bicicleta aqui E fui parando nessas praias Ali eu fiz uma feijoada É onde eu conhecia o Sonino Mais uma outra moça E o seu filhinho Né? Então É no vídeo passado Deixa eu parar aqui No vídeo passado Ele Esteve nessa região aí Ele encontrou com o seu Nino Nessa praia Justamente nessa praia Onde ele fez um almoço Pra ele E aí dividiu com o seu Nino E a esposa dele Tá um pouquinho Porque Ele não tá aqui Ficou frustrado né? Porque não encontrou o seu Nino Na praia Onde ele tinha encontrado Ele tinha feito uma feira Ele tinha comprado Vários produtos Pra levar pro seu Nino Né? E ele tava com Uma grana Pra entregar pro seu Nino Que era mais ou menos Dois salários mínimos Aí da cidade Aí Do Do país De São Tomé Então ele tava com Tudo isso Pra entregar o seu Nino Porque ele disse Que ficou na cabeça Martelando Né? Esses dias todos aí Pensando no seu Nino Com aquela perna Quebrada Né? Aquele fatura Aquela fratura na perna E aí Foi por isso Que ele se deslocou De moto Né? Junto com o Elcio Até esse local aí Pra poder encontrar o seu Nino E ele chegou aí Frustou que não encontrou Mas ele não desistiu Caramba, viu? Tem só turista mesmo ali, ó Mas ele tinha uma canoa aqui Vou chegar ali E mostrar pra vocês É Mas ele não tá aqui, cara E agora? Feliz O que a gente faz? Tem que tentar Ele deve morar Nessas montanhas Aqui, gente Vamos tentar encontrar alguém Em algum local ali E perguntar A gente sabe o nome dele Oi Você sabe onde mora o Hino? Se é Sandala? Aqui embaixo, onde? Gente Deus é bom toda vida, né? Porque Nos primeiros contatos Que ele teve aí Com as pessoas Perguntando Onde morava o seu Nino Já uma pessoa De cara já Já disse que ele morava Ali naquele lugar Ali naquela região E ele foi lá Vamos acompanhar Ah, pra baixo? Tem como você me levar lá? Tá Vamos descer ali Graças a Deus aí Perguntamos pra uma pessoa De cara Já nos indicaram Onde ele mora Achamos aqui Num bairrozinho Vamos descer ali embaixo Pra gente entregar pra ele Vamos ver se você vai lembrar de mim Mano, esse rapaz aí não Ah, acho que é outro rapaz Problema de mim ou não? Pronto, pessoal Isso aí é seu Nino, né? Ele realmente encontrou ele Você vê que ele se deslocou De lá da cidade De Santo Homero E foi em direção A casa do Tudo que ele andou De bicicleta pra chegar Ele pegou uma moto Pra poder voltar aí E era bem distante Ele saiu pro próximo De meio dia Já retornou já à noite E não era tão perto assim não Não sei quantos quilômetros Eu era Mas finalmente ele encontrou Seu Nino E ficou muito feliz Né? E a cidade acabou Por um tempo E tudo isso Ficou mais para trás Não lembro de mim não Achei que só comia lá É? Feijoada? Ele falou Aí Bateram um papo Né? Muito legal A esposa dele chegou Pra pegar as coisas E a primeira coisa Que eu faço É o critério Oi? É o critério Primeiro é Aí ó Aí foi na entrega Né? Onde ele Passou o dinheiro Que tinha pra dar pra ele Né? Uma quantidade de dinheiro Que ele disse Que queria que ele Cuidasse aí Da perna dele Que tava pra ficar bom E foi essa Foi esse o sentimento Do Guto De sair De lá Da cidade Porque ele disse Que acordou Vários dias Pensando na perna No seu Nino E aí Graças a Deus Ele levou Uma feira boa Pra ele Levou dinheiro Pra ver se ele Conseguia fazer Alguma coisa E é isso E é isso O que vale Nessa vida Realmente As ações Que a gente faz Então o próximo episódio Que me chamou a atenção Foi esse daí Mas tem que fazer Uma missão ali Com a bicicleta Agora O Elício vai me ajudar Eu falei pra ele Que vai vir um casal De amigo meu Que vão pegar A bicicleta Então a gente tem que Trancar ela E guardar ela Você dá uma mão pra mim Ali Vamos lá então Ele disse que um casal Ia buscar a bicicleta É um casal Que amigo meu Vindo pra casa Então eles vão pegar A bike Pra fazer uma viagem Aqui E E vamos ter que Trancar ela ali Tudo certinho Só que você vai ter que Não sabia o Elício Que iria Ganhar A bicicleta Você andou de bicicleta Já Elício? Já? Sim Sabe andar? Ah, você sabe andar de moto Tá aí A bike Essa bike O Guto comprou Quando chegou aí Na cidade Pra fazer O roteiro que ele fez Que encontrou O seu Nino Ele rodou A maca sul da ilha Todinha Pra encontrar Ó Verdade Falando que é dele É, mãe É sua Ele não acreditou Quer ou não? Tá, mãe É sua Meu parceiro Tá bom? Você merece Cara Pela ajuda Aí Faça o que você quiser Dela Tá bom? Se você não Se você não Quiser a bicicleta O Elício Foi muito emocionado Muito emocionado Porque assim pessoal A vida em São Tomé Isso é muito difícil Pra galera que mora lá Não tem emprego Não tem A galera se vira como pode Na verdade O pessoal lá Vive mesmo É do extrativismo Vegetal Da pesca As pessoas tiram Coco Tiram Tiram Cacau Coisas que tem plantado Nas matas lá Entendeu? Pra sobreviver Fruta pão Come As coisas que tem lá Plantada Que tem no mato Lá Dela Se você quiser vender Pode vender Tá? É um presente Quero só pra te ajudar Aí na sua caminhada Pra te incentivar No canal também Gente Quando eu comecei Também Eu falei pra você Ontem Ele tem um canal No Youtube Lá de São Tomé O canal cresceu muito Junto com o Dando aquele apoio O nome do canal É São Tomé Em Príncipe Vlog O canal já tá com Mais de 30 mil inscritos É com o apoio Do 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 Guto Aí gente É xingling E aí ele deixou Essa bike Que essa bike Vai ajudar ele Também A correr por aí Pela ilha Pra fazer os conteúdos Dele Uma vez Que Agora o canal dele Tá monetizado Vai tá monetizado Tudo direitinho Vai começar a cair Uma grandinha Pra ele E com certeza Ele vai alcançar Outros voos Mostrando em outras Regiões da ilha Ele Ajudou muito O Guto A conhecer Explorando Mais a ilha Que o Guto Tava sozinho E encontrou ele Por uma casa aí Porque eles eram No Youtube Descobriu que o Guto Tava lá Foi atrás do Guto Ele é um cara muito Digamos assim Ficou feliz então É Tímido né E No primeiro dia Ele quase não falava Ficou tremendo lá No primeiro dia Que ele encontrou o Guto Qual será o novo país Ficou com África Ásia Europa Sei lá Ele ficou tremendo lá De medo De falar com o Guto Porque o Guto é um cara Que tem um canal grande O cara Um canal pequeno Tinha mil e poucos inscritos Eu acho Dois mil e poucos E aí Depois Abriu o coração Junto com o Guto Deu tudo certo E é isso aí Foi o que aconteceu Nessa história Incrível Que a gente Acompanhou No último episódio Que saiu ontem No canal Guto Aventura Eu quero aqui Agradecer Demais De poder fazer Esse react Agradecer O canal Guto Aventura de Guto Eu vou deixar o link Aqui embaixo Dos dois canais Do Guto E do São Tomé e Príncipe Vlog Que é o canal Do Elício E a gente vai acompanhar Todos os dois canais Porque eu já sou inscrito Para os dois canais Então começando a assistir As aventuras lá Do Elício também Lá em São Tomé e Príncipe E tenho certeza Que vocês Também irão lá Acompanhar os dois canais Se não for inscrito Tá bom gente Então eu fico feliz Por poder compartilhar Esse conteúdo com vocês E eu quero pedir A vocês mais umas vezes Que se você gostou Desse conteúdo Deixe o like Compartilhe o vídeo E vá assistir o vídeo Completo do Guto Que vale muito a pena É um vídeo incrível Você que não assistiu Que não conhece o canal Vá lá Conheça o canal do Guto Que é incrível E tem muitos vídeos lá Que dá para você fazer Uma maratona De assistir Conteúdo lá dele Na viagem dele Na Índia Na Indonésia E em outros países Que ele já passou Tá certo? E eu vou ficando por aqui Agradecendo a sua A sua presença Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Como faça o comentário E se não for inscrito Ainda no nosso canal Se inscreva no nosso canal Que aqui tem muito Conteúdo legal Grande abraço a todos Logo mais à tarde Tem vídeo da cidade Como a gente faz aqui Para todos vocês Um abraço gente Tchau Tchau